O vlog começa por aqui, hoje é segunda-feira, eu tô em Niterói, eu vim pra uma consulta médica aqui e eu só não gravei mais cedo porque eu acordei 5 horas da manhã pra poder chegar aqui às 7. Quem precisa fazer esse trajeto entre Rio e Niterói pode fazer de barca, é o mais rápido possível. A pretensão desse vlog é mostrar o que eu faço na minha rotina da semana, assim, tranquilamente, por onde eu passo aqui no Rio, o que dá pra ver, então por isso que vai ser um vídeo bem rápido, assim, tô aqui na Cinelândia. A Cinelândia Bom dia! Você sabe que eu sou blogueira de moda, né, gente? Aquela... Mas olha só meu look do dia, essa calça aqui do brechó, eu paguei, tipo, 5 reais, havaiana branca, shirt branca, basicão pra ir trabalhar. Gente, hoje eu não gravei nada porque eu só trabalhei, mas eu saí do trabalho, passei no mercado e vida de adulto é encontrar promoção de ovos, 30 ovos, 8 reais. Então, por isso que eu não gravei nada hoje, só trabalhei mesmo, e agora eu vou pra casa, é isso. Tô cortando um alho, descascando um alho pra fazer a minha massa alho e óleo. Vou fazer massa alho e óleo com bife. E, gente, não vou fazer só janta não, tá? Isso aqui que eu vou fazer agora é pra hoje de noite, pra mim comer amanhã no meu trabalho, no intervalo. Eu gravei essa semana pra mostrar minha rotina normal, então não tinha nada de interessante mesmo, por isso que o vlog ficou, assim, sem muito conteúdo, mas mostrando mesmo o que rolou. Eu vou finalizar por aqui, porque eu tô indo pra casa e eu já tô super a fim de postar esse vídeo. Então, valeu por ter acompanhado. Não esquece de seguir no meu Instagram. Oi, meu amor, eu não tenho, eu não tenho nada. Por favor, segue no meu Instagram, eu vou deixar anotado aqui na tela aqui. Se inscreve no canal, deixa um like, até mais. Fique aqui com essa visão da rua onde eu tô agora. Que o vídeo vai acabar em 3, 2, 1.